E aí galera, aqui é o Luiz, aqui é o Glegar12, aqui é o Diego, e voltamos então com nosso guia de sobrevivência a Minecraft. Então, deu 6, ali. Nesse episódio a gente vai de novo pro Nerd, é pra que vou tirar o som aqui que tá ruim, por causa da chuva. Chega também, Elisa. Não, a gente vai pro Nerd, não vai ter nada. Ah, eu não, nossa, brisei. Então beleza, o Diego continua aqui, eu não sei que pontua aqui ó, e vamo lá. Bora. Vai, Diego. Se tiver espaço pra todo mundo. Vai, Diego. Vai, Diego, vai. Aí. Tu vê que eu estou saindo né, pra eu me dar com meio aquela vez lá, quando eu saio na ala. Né. Pigmen ali. A gente usou too many items aqui pra testar todas essas porra desses itens aqui. É óbvio né. Né. Ah, os pigmen estão deixando isso aqui agora. Já peguei. Gold Nugget. É, com 9 tenses a gente faz uma barra de ouro. Ou seja, Nugget é aquele negócio que você compra da sadia. É, se eu juntar 9 daqui, você pode ter uma barra de ouro. Aí daí, ó, você está estrupado. Ah, guerra. I am the God of War. Pronto. E o que que parado? Beleza. Beleza. Vem lá, peraí que eu acertei daqui. Ah, sniper então. Quick school. Ué, voltou a flecha pra mim? Olha a habilidade do garoto. Deve que eu acertei daqui lá longe, Alize. Lá longe o quê? Ô, o modo lá longe. Quero ver você bem acertado aí. Deu ouvido? Quero ver o Acher que imóvel é que você está falando. O pigmen, não é? É, eu gosto. Pior que tem um pigmen na esquerda dele. Tinha, no caso, eu acho. Tá, a gente está procurando fotos, tá, galera? Eu espero o Diego, cara. Sumiu daqui? Ah, tá vindo lá. Deixa nele. Alô? Bora. Ah, defendeu. A vontade, Diego, se quiser matar. É, ó. Tá, bora. Nossa, eu já perdi dois... Duas coxinhas. Nossa. De sniper, ó. Nossa, quatro coxinhas. Porco, humano. É, ó, o que que você pede, meu, né? Nossa. 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 Porra, tinha três, nugget, já. Miral? Tô com fome. Ah, ó. Eu tô com... Gueste. Mano, como é que eu não tô sustentada ali, né? Vai saber, pô. Vai saber, né? Fica inferno, mano. Tem gravidade que nasce, fodeu. Merda. 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 Ah, caralho. Jogo balde, jogo balde. Ó, rebati. Jogo balde, eles dizem. Ah, passou. Dá pra definir isso aqui? Dá pra definir. Vai, Diego, faz uma coisa aqui, preste, velho. Filho da puta, não para de mexer, mano. Cadê esse? Ai, 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 fodeu. Defende, mano. Nem estende que eu tô atirando a flecha, velho. Defende. Vamos correr que tá fudido aqui o bagulho. Retirar, retirado, retirado estratégico. Retirado estratégico, caralho, é correto. Vamos correr, é feito louco. Dá pra defender isso, peguei correr. Quero ver pra nós sair daqui depois, mas tudo bem. Opa, acho que a gente achou. Aê! Olha o pigmento aqui, atrás. Aí está, galera, o fótio. A gente achou não, né? Pô, esses porcos são kamikaze, velho. Cai do lado acima da puta que pariu. Ah, chama a Fortress. Nossa, agora que cê viu. Claro, minha visão tá na pior possível. Bom, galera, eu tenho esse metal brick aqui, que só pode encontrar os Fortress, óbvio. Ih, nossa, você. Pariu. Vamos fazer uma abertura aqui nele. Acabei de ver o Blaze. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui dá, ó. Peraí que eu tô muito louco. Tá onde? Ah, aqui. Bora. Me trata aí. Ó, onde cê está, mano? No Fortress. Aê. Olha que boa. Ah, nem é grande isso aí, né? Lá, estou envenenado. Aqui tô. Ó, Gleger, mostra os efeitinhos em mim. Parece que a descarga tá bêbado, sabe? É, agora, se cê tiver com algum efeito negativo ou positivo, se cê apertar a tecla I ou E, tanto faz, pra abrir seu inventário, vai aparecer aqui, ó. No meu caso, tá em Hunger. Sério? Imagina. Come alguma carne estragada que cê vai ver. Aê. O digue tá show. Ó, show dele. A gente. Beleza, ela vai caindo aqui. É, ela vai caindo aqui. Cuidado. Cara, esse corredor me lembra muito a Minísia. Cê falou. Coloca as tochas aí pra aparecer mais. Não. Aqui. Tu vai ler alguma coisa aqui. Querem ver com tocha também ou não? Que lado agora? Nossa, velho, que isso aqui? Eita, lembra isso aqui? Que bagulho da hora, mano. É o que, hein? Neverwatch. Cadê vocês? Cê ficou com o mel do inferno. Ah, essas quantinhas? É. É ingrediente de poção. É. Bom, vamos matar o Blaze pra gente pegar um negócio de poção. Cadê eles? Tá por aqui. Nossa. O que é isso aqui, velho? Não sei o que eu coloco isso aqui. É um cogumelo. Eu sou... Ô, onde cê tá, mano? Eu vou subir aqui. Tô procurando vez. Atrás, atrás, atrás. 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 Onde? Nossa, pede a ascensão, velho. Tô passou atrás, tô repórtadas, e... Escuto buzinas. Meu, meu. Tô procurando o Blaze. Agora, tem essa festa que está aqui nova. Que é a Nerd Break Face. Vem aqui em cima que acho que dá pra procurar o Blaze. Eu acho uma torre aqui. Oh, rosto. Ah, não tem nada. Ah, cê não vai enxergar. Fala, os pigmers? É. Ali em cima, ó. É, de perto tá lá, né? Ali em cima, ó, tá vendo? Cadê eu ser? Tô. Acertei. Também. Tá, vamos procurar o Blaze, que a gente tá enrolando os meus. Fala pra que é o Blaze, né, ou o NZ? Uhum. Beleza. É o Blaze, né, o nome daquilo? Deve ser. Tá, eu lembro que ele tava na outra extremidade. Do... Do Fortress que a gente veio. Tipo, ele tava na direita e tava na esquerda, sabe? Tô com o Blaze. Isso aí foi o Blaze. Isso aí foi o Blaze. Bicho, peraí, aqui não vai vir pra lugar nenhum. Tá, pra cima. Isso aí que isso é possível. Isso aí que isso é possível. Você faz horrível na hora que eu vou tossir. Hã? Você faz horrível na hora que eu vou tossir. Lá que é a boss. Lá que é gay. Tá, acho que eu vou tossar alguma coisa aqui. Lá, pra lá tem... Tem Fortress. Nossa, velho, atrás de você, Diego. Diego! Hum, que sexo gostoso aí. Que inquieto. Nossa, você ligando aqui, que deram. Portão. Cadê? Aqui, aqui, que botão isso aqui. Nossa, mano, já tava o Waze não, a gente. O Burek. Guapo. Cadê a TNT, você? Eu venho nisso aqui, mano. Ô, não termine nisso aqui, mano. Né? Acabou. Veio pro outro corredor. Tá, que bom. Tá, agora eu só gosto do Blaze, mano. Nossa, tá posto de lava aqui, mano. Nossa, Diego, nem precisar o cavalo, só dar a volta. Eu vou fazer o negócio. O que eu sou, ele vê, ele tá fazendo a vida ali. Corre, corre, Diego. Dessa vez... Eu só vai explodir metade do castan. Metade do dedo, né? Aí, acabou a TNT, uma ligaçãozinha. Ai, ai, ai. Cadê todo mundo? Já era. O que eu sou, ele não tá aqui, mano? Foi. Corre, Diego, corre, Diego. E aí, moço. Algum sinal dele? É, 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 Prigman. Tô com lag. Ah, eu também. Ai. O Prigman foi atrás do Diego. Matei já. Tem um outro que vem ali pela janelinha. Ah, vai, Prigman. Posso parar de jogar com um ponto. Traz, Grigar. Filha da mãe saiu. O que que merda é essa aqui, velho? O que? Um, sei lá, um tipo um slime do inferno. Neto, 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 Neto. Porra, tem gigante. Ah, achei, achei o Blaze. Teleporta pra cá, rápido. Eu tô linda. Lá, chip, né, não. Rápido, velho. Rápido que tá, tá tenso o negócio aqui. Vai, essa porra louca. Ali atrás. Teleporta eu também. Mas não, mano. Teleporta aí, que eu vou, eu dou conta dessa porra gigante aqui. Aê. LZ, LZ, cumprimento de mano. Eita. Nossa, velho. Aê, nível, nível 3, já. Ele desaparece, aparece do nada aqui? É, velho. Vamos lá, LZ, cumprimento de mano. Pera aí. Aê, aê. A dificuldade. Atrás de você, Glag. Ai, cê fodeu. Dei que é o Blaze? É. Vamos matar ele. Porra, tem trinta porra gigante aqui, velho. Vixe, que que é, multiplico, filho da... Aê, vixe, vixe, vixe. Agora peguei fogo. Tô matando as porra toda aqui. Ah, pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Vixe, mano. Porra, tem... É, mano, aqui, velho. Tá esperando. É, mano. Ah. Vou cair. Vou cair aqui. Que nem viu que cê tá? Alguém pegou? Que nem viu que cê tá, Glag. Dois. E você, Diego? Cinco. Também. Nossa. Nossa. Oh, é que... Que não acertou? Ninguém. Eu acho. Ei, é... Alguém pegou o ícone lá do Blaze? Blaze Lord? Aê. Vamos procurar mais. Eu peguei... É. É, peguei. Eu não peguei nada, não. Eu tenho bastante na Thebrick. Tenho 36. Ou se explosou. Só falta o lugar que está... Bombardiano Castelo aqui. É. Nossa, pessoal. Ah, mudou também a explosão da bolinha de fogo do Gaston, né? Ah? Mudou a explosão da bolinha de fogo dele. Ah, eu não vi nada. Que lá vai, vai? Tá lá. Tipo, sai, né? Tenho, né? Vai. Quero que isso aqui, né? Vai, eu não viro aqui, né? Vai, eu não viro aqui, né? Fih. Quero. Quero. É, não deu em nada. Vamos cobrar aqui mesmo pra entrar. Entrar bruscamente. Ui. Ou como diria eu ia dizer? Um burro. Peraí, daí tem alguma coisa que eu mostro. Nossa, mítico. Que? Fiz um buraco e caí lá na puta que pariu. Acho que eu vou comer a Golden Apple. Ai, bosta. Nossa, véia. Não vi onde tu, não vi onde tu. Ah. Eu só quis ver se eu não ir. Morreu? Não. Não, ninguém morreu. Vou fazer uma pilha de, sei lá. Ai, carai. Cuidado que tem lava na sua direita. O problema não é lava. Mata os bichos. Ah, fodeu. Fodeu, agora fodeu. Alguém na CP que eu tô perdido? Calma aí. Calma aí. Isso. Mostra o microfone. Beleza, cadê o Glag? Eu que quero... Ah, fodeu. Morri. Ainda não. Pior que não. Pior que não. Pior que não. Pior que não. O bicho bugou aqui, véi. Que bicho que é? Consegue ver no chão aí? Alguém teleporta aí? Não. Nossa, tá muito estranho aqui. Obrigado. É um pigman com metade do corpo dele dentro da... da pedra aí. Ué. Ah tá, não dá pra teleportar você Diego. Cê não tá me merda. É. Agora fodeu. Não vai me pegar aqui, que dizer. Que jeito eu vou entrar. Como assim, Glag? Volta pra cá. Que? Volta. Mais um pouquinho. Nossa, é mítico. Que? Você é mítico. Paguei um pau agora. Vai de volta. Nossa. gulsa. Júlia. Eu não consigo passar daqui. Tem uma... tem uma parede de Netherrack aqui. Eita, aqui não sei nada. Porra! Vai. Peraí. Vai colocar bem, tá todo claro. posso ver um pigmento crucificado eu queria outro portal ai Diego vou criar como o CREATIVE, GIBBE, sei lá se liga no pilar fodão que eu construí aqui você quer me deixar aqui e explodir? eu vou explodir agora acho que essa é uma explosão vela Diego, constrói um portal para o Nether tá, farei isso vim com a foto ai sim pra procurar mais blaze tem só isso aí, eu acho que não dá mal não vem e cuidado com a água não deixa eu contar o vídeo 18 olha o seguinte coxs é a mesma LZ? hã? aturá, aturá e? drag é que sabe ah, vem na net hã? hã? de nada hã? 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 lá vai tem início hã? 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 won't you see there? hã? 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 não é sábado de mim de novo oi eu tô no campo vazio velho só tô em agora sim e que eu tive uma ideia velho vem cá me acompanha pegou todos os itens Diego peguei não tudo não é que eu peguei só a espada a gente vai fazer o seguinte coloca o que eu tenho aqui onde? aqui ó vamo 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 aqui velho ela vai cair aqui eu coloco o meu jevek so eê vamo bew como o glaggel pensa né vou eu coloquei vamo manou tava vai se matando e os blazerrod teme a gente conseguiu o 3 já o ss obrigado deixaram para trás de novo de nada eu joguei um monte de porra é não vai ter fim nunca isso aqui que pega o 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